Muito bom dia caros telespectadores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, muito provavelmente boa tarde, mas só que mesmo que seja de tarde, bom dia a todos que estão assistindo esse vídeo, cês tão bem cara, cês tão legal, hoje mano a gente vai fazer um experimento social aqui no Minecraft, não é um experimento social, é um experimento normal aqui no Minecraft, onde a gente vai tentar descobrir qual que é o melhor servidor... Já vamos cortar o Nether Games da lista, tá bom mano, vamos começar aqui velho no Nether Games e o objetivo é descobrir qual o melhor servidor de Minecraft Bedrock pra jogar Bad Wars, mano, Bad Wars barra Treasure Wars barra qualquer coisa Wars, um jogo aí que tem o negócio pra você renascer e que quando quebram esse negócio você não consegue mais renascer, é isso, é isso, é esse tipo de minigame. Então mano, mas aquilo ali realmente tirou uns pontos do Nether Games, cara, ele poderia ter começado melhor, poderia ter um início melhor, só que tipo ele pode recuperar isso daí ao longo assim da partida, quem sabe, não é mesmo? E eu já vou matar o vermelho aqui mano, o vermelho já vai de base, ai, ai, é, cara, eu não... Esse cara tá de hack, se esse cara tiver de hack o Nether Games vai perder muito isso daqui, vai ser massacrado pelos outros servidores, mano. Tá certo, amarelo aqui. Mano, eu não sei se é hack, eu não sei se é minha internet, o que importa é que tipo, o meu ping hoje não tá tão ruim e no Nether Games tá assim, então... Não é só pra mim, ok? Eu vou dar aqui um 4 por dó. Ok mano, agora a gente tá aqui na Hyperland, né cara, outro servidor aí bem, bem famoso de Minecraft, só tem eu e mais 4 por... Por que que ele tá mostrando 2 se só tem 4? Ok, não importa, não importa, eu só quero jogar o joguinho, ver como é que é o joguinho, vai comprar os bagulhinhos e tudo mais. Eu já joguei aqui antes, não me agradou muito não, mas tudo bem, eu vou ignorar experiências passadas, vou focar só no presente aqui. Eu não configurei minha loja aqui, que ótimo, que ótimo. Tá bom, essa forge demorou muito pra me dar as coisas, mas é isso cara, vamos aqui, vamos construir o bagulhinho aqui. Só tem pouquíssimos times aqui mano, isso não é muito legal, não gostei muito disso. A fama do servidor também, tipo, interfere bastante, porque se o servidor for bem famoso, você vai encontrar partidas com mais facilidade e tudo mais. Então nisso daí, o Nether Games ganha do Hyperland, só que só nisso daí também. A ilha daqui é o Ciano, será que aqui também tem a maldição do Ciano, velho? Será que o Ciano também é um time maldiçoado? Por que que o Ciano não tá na ilha dele? Eu não faço a menor ideia, e... ok, então qual que é o outro time que tem aqui, velho? Qual é o outro time? Mano, mas pelo que eu tô percebendo, velho, esse servidor é mais bem programado do que a Nether Games. Tipo, a Hyperlands é bem mais bem programada, só que tipo, a fama do servidor interfere bastante, cara. Tem 200 players online agora e só tem duas pessoas... essa partida começou só com duas pessoas na partida, mano. Isso interfere bastante no negócio do servidor. Eu não sei por que o Nether Games é mais famoso que isso daqui, por que tipo, isso daqui até agora tá sendo muito melhor que o Nether Games na questão de, tipo, lag e esses bagulhos. E eu não tenho bloco pra voltar, né? É... Tô com um montante de coisa aqui, mano. Isso vai ser triste demais. Deixar tudo... eu vou deixar isso aqui, calma. Ok, vou me matar, eu espero que não suma. Só que tipo, o que eu quero dizer, velho, é que aqui tá lisinho, tá rodando liso, mano. Tipo, eu rodo ligos poucas vezes, na verdade eu ainda não sei se tá rodando liso, porque tipo, eu não matei, eu não jogo... Eu não, tipo, fui PVP com ninguém ainda, com o único cara que tá aqui. Então, é, eu ainda não sei se tá rodando liso, mas, tipo, não tô dando rollback, não tô dando nada. Então, é, esse servidor tá sendo legalzinho. Mano, uma coisa que eu não gosto do Nether Games, cara, é o quanto que a bola de fogo te impulsiona. Tipo, lá, a bola de fogo e a TNT, tipo, te dão muito pouco knockback. Eu tô afim de testar aqui, só que, tipo, eu tô com medo de perder tudo isso. Então, vamos testar aqui, ó, calma. Vamos fazer assim, ó, ó. Ok, ok, é um knockback considerável, gostei, gostei, achei bacana, achei legal. O cara veio aqui e pegou tudo. Mano, cadê esse cara, velho? Ele, ele não era pra estar do meu lado, ele não é o ciano. Tem dois cianos aqui. Tem o ciano e o aqua, mané, entendi. Ah, agora eu entendi. Bom, ok, vou colocar aqui. Pegar isso aqui, quebrar isso aqui. Ah, tá. É isso, mano. Tipo, a fama do servidor interfere bastante. Então, pro Hyperlamps, por ele ser um servidor que, tipo, rodou bem lisinho, rodou bem gostosinho, comparado ao Nether Games, eu vou dar um 7. Porque a fama do servidor é o que estraga ele. Ok, mano, vamos agora pro The Hive, né, cara? O The Hive eu sou meio suspeito pra falar, mano. Porque, tipo, é o servidor que eu tenho mais experiência, é o servidor que eu mais joguei na minha vida. Então, tipo, eu meio que sou melhor aqui, eu sou melhor no Treasure Wars do que no Bad Wars, esses bagulho. Então, é, eu sou meio suspeito pra falar, mas eu vou tentar ser imparcial aqui. Eu vou tentar julgar ele como se fosse a primeira vez que eu estivesse jogando aqui. Mas a minha habilidade sempre vai prejudicar um pouco, sabe? Mas falando sério, cara, tem uma coisa aqui no The Hive que eu gosto bastante, que é o hit. Tipo, o hit daqui é claramente superior ao hit de todos os outros servidores. Tipo, qualquer um, praticamente qualquer um servidor de Minecraft Bedrock pra jogar Bedrock. Tipo, o hit do The Hive vai ser superior e o hit daqui é muito gostoso, cara. Tipo, eu não sei bem explicar porquê, parece que tem menos delay ou alguma coisa assim. Só é melhor, o hit daqui só é melhor, mano. Talvez, talvez também seja porque eu tô mais acostumado. Pode ser isso, só que, tipo, eu acho que o hit daqui é melhor. Mano, eu tô fazendo esse vídeo numa época errada, cara. Eu deveria fazer isso depois de jogar bastante nos outros servidores, porque aí eu poderia julgar, tipo, não, esse daqui realmente é melhor. Tipo, aqui eu sou bom o suficiente, velho, pra jogar sem armadura e conseguir matar todo mundo, velho. Conseguir matar geral. Nos outros, eu acho que eu já não posso dizer o mesmo. Tipo, eu posso ser um pouco mais noob dos outros, porque eu não tô acostumado. Oi, amigo. Ah, mas pelo amor de Deus, eu retiro tudo que eu disse. Desculpa por estar falando que eu sou bom nesse servidor aqui, ok? Eu não sou não, eu sou ruim em todos os servidores que eu jogo. Ok, esse cara tá indo pra lá enquanto ele faz isso. Vamos quebrar o tesourinho dele aqui, rapidão. Não tenho o que falar, cara. O hit daqui é só muito superior ao dos outros servidores, cara. É impressionante. Ah, mano, mas vai se ferrar. O bloco não foi, mano. Não, 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 não. Não valeu. Essa morte aqui não valeu. Não conta, não conta, ok? Isso daqui não contou em nada. O servidor, foi culpa do servidor. O servidor perdeu o ponto por isso. The Hive nota zero. Ok, tchau, amigo. Vem, 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 vem. Ah, ele não tá vindo não. Ok, ele vai vir pra minha ilha. Eu vou quebrar o tesouro dele, vou me matar e vou ir pra lá. Espero que eu chegue lá a tempo, velho. Eu acho que eu não vou chegar a tempo, mano. Não vai dar pra comprar a espada. Não, tá tudo bem. Eu cheguei a tempo sim. Então, mano, pro The Hive eu vou dar aqui nota sete também. É que eu sinto que se eu fosse melhor no Nether Games, tipo, se eu fosse... Se tivesse mais fama no Nether Games, ele seria um servidor melhor. Então, pro The Hive eu vou dar nota sete. Nota sete. Nota sete é legal. Ok, mano. Vamos aqui agora pro Egg Wars, né, cara? O negócio aqui do Cube Craft. E eu também sou suspeito pra falar disso daqui, cara. Porque eu já não gosto muito do Cube Craft, não, mano. Meu Deus, isso daqui é muita coisa. Tá? O bloco padrão daqui não é lã. É argila. Eu acho isso meio ruim. Porque, tipo, o cara já não... Eu já não posso ruxar aqui. Eu não posso ruxar no cara sem ter uma picareta. Então, isso é meio chato. Meu Deus, a espada já vem com sharpness, cara. Mano, isso daqui é meio AP. É, sei lá. É por isso que eu não gosto muito do Cube Craft, cara. O negócio daqui é meio apelão. Tá bom? O cara já vai de base aqui, mano. Ele já vai de base. Tem nenhuma chance de eu perder pra esse cara. É, é. Já foi de base, ok. E eu esqueci da picaria. Não precisa, não. Esse cara é burro e não protegeu o ovo. É isso. Sabe que tem que proteger o ovo? Não, mano. O ovo é frágil. Tem que ser macho pra sentar no ovo. O carinho tá vindo pra cá, mano. Mal sabe ele que, tipo, peroneu-pão-pão. Eu vou peroneu-pão-pão ele. Mano, é impressão minha ou eu joguei o meu peitoral, tipo, de chain fora pra ficar usando um peitoral pior? E por que tá demorando tanto pra matar esse cara, velho? Eu tô com um sharpness 2 na espada, né? Eu tô com um sharpness 2 na espada. Como demorou tanto pra matar ele? A gente não tava com armadura de dima nem nada. Meu Deus. Tá, eu já vou quebrar o ovo dele de novo também. Por que que eu tenho fome nesse negócio, velho? Eu esqueci. Meu Deus. Tá, calma. Eu tô com bastante negócio, mano. Será que dá pra comprar alguma coisa? Tipo, ok. Não dá pra comprar isso. Será que dá pra comprar alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Ah, dá pra comprar isso aqui. Ok. Agora eu tô full ferro. Legal. Bacana. Mano, ficar com fome é muito chato, cara. Eu não gosto de ter que comprar comida aqui. Oi, amigo. Ah, mano. Mas vai se ferrar. Mano, eu perco a armadura aqui, velho. Tá, olha. Eu não vou mentir, não. Isso daqui tá muito chato. Eu, tipo, eu não gostei disso daqui, não, mano. Eu vou dar uma nota bem medíocre pra isso daqui. O primeiro servidor que a gente viu aqui foi melhor, cara. Tá, o laranja tá vindo pra cá. Mal sabe ele que eu sou, tipo, o melhor jogador de Treasure Wars que já jogou esse jogo. Mano, por que o PVP demora tanto, cara? A gente tá full couro. Olha isso, tira meio coração a cada hit, velho. Isso daqui não faz o menor sentido. Tipo, ele tá com espada de sharp de ferro, sharp 2. Como isso é possível, mano? Foi justo isso aí, não, hein? Como que eu morri? Eu não gostei, eu não gostei, eu não gostei. Eu definitivamente não gostei, cara. Mano. Como que ele me deu que knockback de tão longe, velho? Esse jogo não faz o menor sentido, eu não gostei. Eu odiei esse jogo aqui. Eu vou falar bem a verdade aqui pra vocês, caros telespectadores. Eu não gostei do Leg Wars. Eu não gostei da Guerra dos Ovos. Pelo menos matei ele também, ó. Nossa, que otário. Então, mano, pra esse daqui, velho, é o pior que eu joguei, cara. É o pior que eu joguei. Desculpa, só que a mecânica pra mim é muito ruim. Se você gosta dessa mecânica aqui, ok. É opção sua. Você só tem um gosto muito ruim. Enfim. Na minha opinião, é um 2. É um 2, cara. É um 2 fácil. É um 2 fácil.